Fala aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Tom de bois? Galera, é o seguinte, eu vou estar explicando aqui pra vocês como é que vocês podem conseguir este novo item de graça no Roblox Cachorro Milho Azul Esse item galera vai estar chegando às 21h, tá certo? Ele vai ter 5.000 cópias Nosso objetivo é fazer 2.000 filhotes, tá certo? Vai estar chegando aqui ó, 5 do mês 8 E o nosso objetivo é fazer 2.000 filhotes Esse aqui é o mapa que você vai precisar entrar, tá certo? É um Ticons, como vocês podem ver O sistema dele é igual o sistema do item limited UGC de blocos, né? Do Minecraft também do TNT Se você entrar no mapa vai ver que a semelhança é igual Você vem aqui e fica pegando as bolinhas Depois vem aqui no seu depósito, coloca no depósito, né? Depois vem aqui e fica farmando também essa questão aqui ó Pra você ganhar muito mais dinheiro quando você coloca ali no depósito Vem aqui também comprar filhotes É aqui que você tem que comprar os filhotes, tá certo? Comprando aqui ó, ele vai estar aumentando aqui E você tem que comprar 2.000, que é o nosso objetivo do item Aí você pode evoluir também aqui ó, entendeu? Pra colocar a evolução do pet e os melhores que tem Então tá aqui mostrando a evolução Pra evoluir pro verde, tem que ter 5 desse Pra evoluir pro azul, tem que ter 4 verde Pra evoluir pro rosa, tem que ter 4 azul Pra evoluir pro roxo, tem que ter 4 rosa E assim por diante, tá aqui várias evoluções mostrando E é isso, o sistema é o mesmo mano Você vem aqui e fica farmando, recomendo vocês farmar bastante dinheiro Porque quando o item chegar, que vai ser às 21h, você vai ter bastante dinheiro Depois só ficar aqui em cima desse botão que ele vai comprar Basicamente muitos e muitos e muitos filhotes Quando você comprar os 2.000 Você vem aqui ó, no item Como vocês podem ver, ele vai mostrar aqui ó Próximo item, limited Vem aqui e resgata ele, pronto É isso, muito simples E muito fácil Se não for aqui, ele vai aparecer em algum canto Por exemplo, alguns ícones assim e tal Vai aparecer na tua tela e tal Mas eu acho que vai ser aqui mesmo Porque tá mostrando aqui ó Próximo limited, 7h18min40s Tá mostrando ali Então vai ser ali mesmo que a gente vai estar resgatando Quando você completar o objetivo de 2.000 filhotes Recomendo vocês farmar bastante Eu tô jogando um jogo agora Eu vou farmar aqui pra eu pegar esse item E é isso aí Lembrando, pra quem não sabe O item tem 5.000 cópias